Música Razões eu tenho pra chorar a vida inteira Você não soube escolher entre alguém e eu Você carrega meu perfume para outros braços E traz o cheiro de outro homem para os braços meus Você deseja que eu aceite essa situação Porque em dúvida me pede para compreender O que está acontecendo mata qualquer um Quando eu me beijo Tem só no meio Tem a impressão Que entreguei você Preciso existir sozinho no seu pensamento Não posso entregar você nem por um momento Não quero dividir com outro Não me sinto bem Você vivendo para mim Morrendo por alguém Você me ouvia com os olhos E com a boca Jamais pensou em me escutar Com atenção Guardava sempre seu ouvido Para ouvir palpite Agora está me enlouquecendo Nessa decisão E assim você se dividiu Sem pensar direito Porém não posso concordar Só me faz sofrer Mesmo que me enlouquecendo Mesmo que você me queira Vinte e quatro horas Mas por um minuto Ame alguém lá fora Bem na inversão Que entreguei você Preciso existir sozinho No seu pensamento Não posso entregar você Nem por um momento Não quero dividir com outro Não me sinto bem Você vivendo para mim Morrendo por alguém Olá Beleza Obrigado